A paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra vai ser em Apocalipse do capítulo 1º do verso 1 ao verso 20. Vamos ler a palavra comigo? Deus abençoe a cada um de vocês que vai ver esse vídeo. Que a paz de Deus venha reinar em vossos corações. Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer e pelo seu anjo os enviou e as notificou a João seu servo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação às sete igrejas da Ásia. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que o seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Esse que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, eu sou o álfaga, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátinos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como o de Trombeta, que dizia, Eu sou o álfaga e o ômega, o primeiro e o último, e os que, vezes, escrevem num livro e enviam as sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e singida pelo peito como um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caía seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e também sou o último. Fui eu que vivi e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro, e as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas.